Oi, incríveis! Vamos falar sobre o mês da manhã milionária. Vamos falar de diário. A gente fez o mês da manhã milionária, um evento super espontâneo que aconteceu. Foi uma ideia que surgiu no meio de várias sincronicidades, foi super legal. Foi bastante gente, foi 600 e poucas pessoas. E foi simplesmente um desafio de vamos acordar cedo, vamos nos comprometer com o nosso ritual matinal. E todo dia eu ia e falava um pouquinho de como eu estava indo. E a gente compartilhava motivação e inspiração sobre... E tinha a afirmação do dia também. Esse mês foi bastante importante para mim. Foi quando eu dei um passo de começar a acordar mesmo bastante cedo. E eu recebi muitos benefícios com isso. Não só de acordar cedo, mas de fazer o ritual mais cedo ainda. O benefício foram inspiração muita, uma sensação de alinhamento, de conexão. As coisas fluindo, eu sentia que eu tinha tempo para fazer tudo o que eu queria. Por que eu estou falando no passado? Porque as coisas, depois de um tempo, se você não estiver focada na disciplina, você vai aos poucos se acomodando, né? Isso foi acontecendo e eu até senti no fim do mês, porque para mim foi uma diferença bem grande que eu decidi fazer naquele mês, de acordar por volta de 5 horas. Eu estava recebendo todos os benefícios por cada ano, mas no fim eu fui sentindo que o meu corpo precisava de mais descanso, porque eu estava... era muita coisa ao mesmo tempo. Por que quando a gente começa a se transformar, as coisas à volta começam a transformar também? Então começamos a levar mais a sério a mudança aqui em casa, construção e melhoras. E começou a transformar tudo à minha volta. E eu foquei muito em desfazer do que a gente já não precisa mais, em melhorar o que a gente está usando. E isso foi acontecendo, é claro que é sempre assim, você começa a perceber que quando você muda, as coisas à sua volta mudam. E até o espaço físico onde você mora também acaba, começa a mudar também. Então começou a acontecer muita coisa, isso tendo a obra em casa. O pessoal que já passou por isso sabe como é que é. Eu acabei sentindo que foi ficando muita coisa, então eu fui sentindo que o meu corpo estava precisando de mais repouso, de mais descanso. Então eu comecei a acordar um pouco mais tarde. E aos poucos eu fui, desliguei o alarme até certo momento, vou respeitar isso e vou ficar tranquila. Eu acordo, faço o meu ritual normal. E o que eu começo a achar tarde agora é o que há pouco tempo atrás eu achava cedo. Então, mas é porque como eu recebi muitos benefícios de acordar por volta de 5 horas, eu fui sentindo falta, comecei aos poucos a sentir falta. É bem diferente de você fazer o seu ritual matinal bem cedinho mesmo, do que fazer assim, simplesmente depois que você acorda. Ou então começar, para quem tem que sair de casa, tem que ter um horário certinho, tem que fazer em cada vez menos tempo. Quanto mais tarde você acorda, menos tempo você tem para fazer, né? Então começam as coisas, você começa a deixar umas coisas sem fazer. Então, e isso, você vai recebendo também os efeitos disso, né? Então comecei a sentir falta, assim, comecei a perceber. Não estou achando as coisas mais difíceis, não está fluindo tanto. Tranquilo também a gente respeitar que tem momentos que a gente precisa passar por essas fases. Não é a minha intenção de ficar regrada, tipo, para mim é importante acordar por volta de 5 horas e fazer meu ritual certinho e isso precisa estar acontecendo sempre, todas as fases da minha vida. Não tenho nenhuma expectativa de que seja assim. Para mim, o importante é respeitar esse ritmo. Tem tempos que vai ser mais importante eu respeitar o ritmo natural, porque processo de transformação precisa disso, principalmente. Quando você está em fase de mudança, desenvolvimento pessoal, assim, que passa por altas e baixas. E eu tenho umas fases que são mais difíceis. Você está se adaptando a coisas diferentes, a você diferente, o que você quer que é diferente. Eu comecei também a aprender muito mais coisas em um período curto, coisas que me transformaram muito. Você passa por esses movimentos naturais, de ter tempo de assimilar a informação, a informação nova, do seu corpo adaptar à transformação. Eu comecei a sentir falta e lembrei como que foi legal o que a gente fez da outra vez. Então eu pensei, senti de novo, vamos de novo. Só que dessa vez vai ser diferente, vai ter um investimento, porque eu acho que o investimento é importante também. Tem comprometimento das duas partes, tem o meu, tem o seu. Isso também é um passo importante. E vão ter coisas diferentes também. O principal elemento que vai ser diferente dessa vez é que é uma coisa que eu tenho meio sentido vontade de fazer também, que é assim. E aí entra a parte do diário. Provavelmente você sabe que eu tenho um curso disponível, duas formas de curso de diário disponíveis. Uma é a super completa, que é onde eu compartilho a maioria das técnicas que foram bem importantes para mim. São profundas, são transformadoras, são técnicas de você transformar a crença limitante, de você começar a encontrar, saber acessar as respostas, saber acessar essa energia de criação. Então é bem intenso o trabalho. Então são 30 dias de exercício todos os dias, focando em escrever, em esclarecer, transformar, criar. E começar a aprender bastante das várias formas que você pode usar essa técnica, que é o diário. E tem uma versão mini que foi por muito tempo, foi gratuita e agora vai virar uma versão também com o seu comprometimento e com o meu comprometimento. Uma versão mini para você testar como é que é, começar a aprender, para quem está querendo aprender um pouquinho mais do diário. Eu quero incorporar isso também de uma maneira simples no mês da Manhã Milionária, que é o que eu venho sentindo. Porque depois que você passa pelo curso, e eu passei pelo curso algumas vezes também, porque às vezes você sente vontade de repetir e ver agora que eu estou em outra fase, como é que eu vou fazer, o que eu preciso. Então esse curso, muitas das pessoas que fizeram esse curso não fizeram só uma vez, eu também. Então é legal por isso, é bem transformador. Mas depois de um tempo, quando você já passou por isso algumas vezes, você começa a escrever como eu escrevo, que é um jeito que flui. Que cada dia você precisa de uma coisa diferente. E aí eu fico pensando, nossa, eu queria estar compartilhando isso com as pessoas que estão fazendo o diário também, que sabem a importância disso. E como que cada dia, por intuição, um jeito diferente e simples de escrever. Eu escrevo todos os dias, no mínimo uma página, quatro. Uma coisa que vai fazer sentido para mim. Então eu pensei, que legal se eu compartilhar isso dessa forma simples com vocês durante o mês da Manhã Milionária. Então não é tão intenso, não é tão cheio de exercício, não é tão profundo e cheio de exemplos. É simplesmente, hoje eu escrevi desse jeito. E aí fica a dica para quem quiser escrever do mesmo jeito. Ou então, se deixar se inspirar na técnica que eu usei naquele dia. Vai ter mais isso. E tem outros vídeos aqui no canal também sobre ritual matinal e sobre o diário. Se você quiser dar uma olhada também. Eu comecei mesmo a fazer isso, inspirada no livro Milagre da Manhã. Vou botar o link aqui embaixo também. Tem um outro vídeo que eu falei certinho sobre isso. E foi inspirado nisso, que isso mudou muito a minha vida. E aí eu fui adaptando no jeito que foi ficando mais legal para mim. E é isso que eu compartilho com vocês. Dessa vez também vai ter exercícios de visualização no mês da Manhã Milionária também. Além de você receber uma ideia sobre como escrever no diário. Você vai receber também uma sugestão de como fazer uma visualização aqui para complementar. Um complementar ao outro. E aí tem meditação também. Vamos falar mais sobre isso. E vai ter... E outra coisa que é legal é você incorporar algum movimento físico. Yoga, alongamento, caminhada. O que você achar legal. Vamos nos motivar. Vamos manter o mês divertido e cheio de inspiração, motivação. E vamos sentir esse alinhamento, todo mundo junto, que é muito mais legal. Então espero que você queira fazer parte. E para saber mais eu vou colocar os links aqui embaixo. Para você poder se inscrever. Não esquece de curtir ou não curtir. Me deixar o saber, comentar, trocar ideia. Me diz o que você achou. Você está empolgada. O que você precisaria adaptar para você. Se tem alguma dúvida. Até a próxima. Compartilhe. De repente é legal também fazer com uma amiga. Porque para vocês irem se motivando também durante o mês. Então manda o link para ela. Para ela se inscrever e vocês fazerem juntas. Legal, né? Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.